Então tá aí né pessoal, chegada a Luiz Eduardo, vai ganhar isso. Tem um negócio ali né, tem uma bola, mas o que esse cara desse povo tá fazendo, é uma baita de uma contramão lá. Isso aí ó, esses são os profissionais. Tem uma barreira ali né. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.